Vixe, véi, olha o tanto que tá aqui, tá destruindo tudo a minha coleção, pai! A chama rainha, será? Olha que delícia, olha que delícia! Morram, cupins! Passei veneno aqui ao redor, será que o cupim, ele consegue sair daí? Hoje é o quarto dia da Guerra Santa! No episódio de hoje, eu vou colocar toda a minha coleção de volta desse lado e desse outro lado do quarto. Vixe! No outro cômodo a bagunça ainda é maior. Só que assim, pra gente dar andamento, a gente precisa começar a organizar e colocar as caixas de volta na parede. Eu vou começando a trazer as outras madeiras que eu detetizei que estavam aqui. As madeiras que estavam boas, sem cupins, eu peguei, detetizei todas elas, emplastifiquei, passei gasolina, veneno e mata cupim. Vixe! Vou subir de duas em duas porque eu tô gravando. Tá lá, pai! Teste, 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 teste! Vamos subir agora com mais duas madeiras aqui. Tá lá, pai! Teste, 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 teste! E a última madeira... Eita porra, borracha! Tá lá, pai! Henrique Beira! Eu vou deixar uma coisa clara, porque muita gente perguntou. Todas essas madeiras, as que estavam boas, eu aproveitei elas novamente, tá? Detetizei com gasolina, veneno e mata cupim, combinado? Colecionador, mas vai encher de cupim de novo, pai! Calma, borracha, calma. Eu sei o que eu tô fazendo, confia. Eu tô aqui, confia. E assim, essas maneiras, elas estão totalmente envenenadas. Se eu comprasse outras madeiras, eu teria que envenenar novamente. Colecionador, que miséria é essa de rolê que você tá dando? Por que você não compra logo esse monte de tábua de ferro logo e já sai do problema? Borracha não é tão simples assim. Por quê? Seriam 28 prateleiras de ferro. E aí o orçamento ia quebrar. E tem prateleira que não precisa trocar. Por quê? Porque ela tá boa. Ela tá boa. Então a gente envenena ela e deixa ela bonitinha. Detalhe, todas que eu envenenei, eu emplastifiquei, né? Pra manter ainda o veneno mais, como é que fala? Mais compactado dentro da madeira. Ou seja, o cupim que tá lá dentro, se tiver, vai morrer. E os que tá do lado de fora não vai entrar. Só que o meu problema maior é o quê? É o cupim que entrou dentro da caixa de papelão. Esse cupim que entrou aqui e ele saiu navegando por dentro da caixa, ele ainda tá ali dentro em algum canto, tá ligado? Então não adianta eu comprar a prateleira de ferro se o cupim tá dentro da caixa de papelão. Tá pegando a visão? Teste, 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 teste. Frua! Sobe, 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 sobe. Esse aqui é um processo que demora e a longo prazo, a longo prazo, eu vou trocando todas as prateleiras de madeira por prateleiras de ferro, entendeu? Só que assim, a minha preocupação maior, ainda não cheguei nela ainda, é identificar se tem cupim na minha coleção de acessórios de Mega Drive. Porque assim, eu sei que nos consoles modernos tem, e esses aqui eu não fico muito preocupado, sabe por quê? Porque caixa de U eu consigo, caixa de PS4 eu consigo, Xbox 360 eu consigo, M-Cobre eu consigo, mas essa daí vai ser, 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 meu Deus do céu. Mas enfim, uma caixinha daquela de Letal Enforce, se entrar cupim, aquela ali eu não consigo, aquela do moldem é caro pra caramba. E outra, tem aquela do taco de golf pra Mega Drive, ou até mesmo a do taco de beisebol do Mega Drive, são caixas assim, que não se vende mais, e essas aí não dá pra achar. Então meio que eu tô tranquilo, tem gente que tá infartando com a minha coleção. Senhor Borracha, eu acho que vai morrer gente em Senhor Borracha. É, cara aí, assistiu até agora, dita a palavra madeira no comentário. Canal do U Colecionador, 55 mil inscritos, os apoiadores desse mês e o bombom. Eu vou começar colocando algumas caixas aqui, passando um paninho em cima aqui, verificando se tem algum cupim, né, desses, já faz uma semana que eu detetizei essas madeiras. Caixinha do Xbox, você vai ser a primeira. É, cara aí, eu vou pegar aqui, ó, a caixa do Capsulup, né, tem review dele no canal, e eu tenho dois Capsulup, tá gente? E esse aqui, ele tá à venda. Quem quiser, quem tiver interesse, só me chamar lá no Facebook. Rapaz, já dá um clima de paz ali, os Capsulup no cantinho, ali os joguinhos dele, o mouse. Fuxo! E olha só como é que tá ficando, agora é a vez do Wii U. Bom, algumas caixas, às vezes a gente tem que pegar e isolar com fita, né, só pra ficar bonitinho. Então é mais um trampinho que a gente gasta um tempinho, tá ligado? Essa daqui é uma das caixas novas que eu comprei, que pegou cupim. É o karaokê do Dreamcast, né? Na verdade, eu fiz uma negociação braba com o vendedor, né, e eu consegui adquirir esse item. E aí, o que que aconteceu? Entrou cupim aqui nesse buraquinho que vocês estão vendo, e ele meio que fez só isso, né? Já revisei a caixa toda, não tem mais cupim. Colecionador, mas corre o risco dele tá entre o papelão da caixa, entre a estrutura? Como que você vai fazer pra matar? Olha, eu coloquei uma bolinha de naftalina ali dentro da caixa, só que assim, pra ele atravessar esse papelão, ele tinha que atravessar esse pra ele entrar lá dentro. Então, lá dentro ele não tá, mas já tem uma bolinha de naftalina ali, e aqui é o seguinte, a guerra santa, pai, começou. Vai, pega a marreta, ó, bate na estrutura de papelão aqui, ó. Se o cupim tiver aqui dentro, ele vai morrer amassado, pai. É, caralho, mano. Ou é guerra, ou é guerra, filho. Agora já era, filho. Vai batendo aqui no papelão tudinho, até matar o cupim. Em algum ângulo, em algum momento, ele pode estar lá dentro. Se ele tiver lá dentro, ele vai morrer amassado, e esse é o Brasil que a gente quer. Ó, eu emplastifiquei aqui o karaokê do Dreamcast, coloquei ele ali do lado do outro, vou abrir a câmera pra vocês verem aqui, ó. Então, as primeiras organizações, as primeiras caixas estão ali. Até então, uma semana se passou, nem um vestígio de cupim nessas madeiras, então até então tá tudo ok. E o canal do colecionador, 55 mil inscritos. E ainda tem tudo isso pra gente organizar ainda. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse padrão de edição. Se você curte esse padrão de edição, digita a palavra edição no comentário. Porque assim, mano, dá mó trampo a gente fazer isso aqui, e desenvolver, arrumar a coleção, e gravar o passo a passo da reforma. Porque assim, gente, todo mundo passa por isso. Isso aqui é uma fase do colecionismo, e eu tô enfrentando ela agora. E se você acha que o nosso trabalho vale a pena, considere se tornar um membro, ou ajude o canal com o Pix do Colecionador. Claro, é só se você quiser. É, mas procura querer, borracha, porque isso ajuda demais. E fortalece o rolê, mano. É, cara, é disso que eu tô falando, mano. Algumas coisinhas eu eliminei do chão, mas parece que não aconteceu nada aqui ainda. E eu tenho a cueca oficial do Mega Drive. É, caixa do PS3. E tá lá, pai. Ela tá lá em cima, a caixinha do PS3. Vou buscar mais. Agora aqui, eu vou pegar as outras aqui, que tem essa daqui de PS2, que tá só a bagaceira. Tem essa daqui que tá zeradinha, os cupim não matou, esse aqui do Slim. E tem essa daqui que é do PS2 FET. Eu vou emplastificar essa caixa pra mim poder colocá-la lá em cima. Vamos colocar a caixa aqui e emplastificar ela. Tá lá a borracha emplastificadinha, ó. Brasil que a gente queima. E vem voltando aqui pro lugar dela. Na verdade, gente, como que eu não comprei ainda uma outra tábua, eu vou fazendo esse esquema a colocar uma em cima da outra pra ver como é que vai ficar. Por hora, eu preciso eliminar espaço no chão e eu preciso tirar as coisas daqui pra mim poder trabalhar e dar andamento. Só que assim, a minha preocupação maior são os acessórios de Mega Drive. Eu tenho que chegar neles, mano. A Guerra Santa começa oficialmente quando eu chegar ali. Mas assim, eu acredito que ali não tem a cupim. Vamos! Vamos pegar as outras caixas do PS2. É, a coleção, ela tá ficando com cara nova. Rapaziada, acabei de emplastificar aqui a caixinha da Hello Kitty aqui. Tudo bonitinho. Brasil que a gente quer. Ô, sofrência. Bora lá. Vamos arrumar isso aqui pra colocar ela ali. Mano, a Alexa tá tocando aqui, pai. Cê é maluco. Já se passou uma hora que eu comecei a reformar. Em uma hora de vídeo, uma hora que eu comecei a coisar aqui, eu gravei só sete minutos. E... Eu não consegui mexer nisso aqui ainda. Isso aqui vai ficar pra próxima saga. Só que eu tô dando atenção pra esse lado. Por quê? Porque eu preciso tirar as caixas do chão pra mim poder me movimentar na casa. Vou ter que ir lá no mercado comprar na fitalina, mano. Rapaziada, acabei de comprar duas na fitalina, três reais cada. Eu lembro que isso aqui era mais barato na época que eu trabalhava no mercado. Então, o que que eu vou fazer? Essa caixa do bongo, vou passar um veneninho nela, jogar na fitalina e emplastificar. Essas duas, eu vou sentar a marreta nelas, né? Porque lembra que eu gravei o vídeo e tal, que tinha uns cupins aqui? Pois é, esses cupins ainda estão e estão aqui dentro. Então, a gente vai macetar aqui a caixa e passar um pouco de veneno na parte interna, jogar na fitalina e embalar ela também. Essa aqui do Dong Kong aqui, ela tá com esse buraco aqui. Eu vou verificar. Vou fazer aquela... Amacetar ela também. Pra se tiver algum cupim aqui dentro da caixa, ele morrer esmagado na marreta, né? E depois, envenenado no cupim e emplastificado pro cheiro ficar lá dentro, né? Junto com a nafitalina pra potencializar. Você não entendeu nada, eu também não expliquei direito. Mas eu tenho a cueca do Mega Drive. O primeiro tá embalado bonitinho agora. As partes desse bongo, ó, que estavam furadas, a gente vai fazer o que? A gente vai pegar a marreta e, ó, vai bater aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Vai bater pra matar todos os cupins. Se tiver cupim ali... Ô caramba, não tá filmando. Se tiver cupim ali, vai morrer com sucesso esmagado, tá ligado? E assim, é um trampo que demora. Agora, gente, eu vou passar um veneno líquido ali. Vou dar só uma borrifadinha só pra infestar. Rapaziada, eu acho que foi demais, hein, mano? Mas assim, não vai danificar a caixa não, mas já tá cheirando a venena aqui, tá ligado? Então, se tiver algum cupim, ele vai... Ele vai passar veneno aí dentro. Ah, entendeu? Passar veneno... Ah, você não entendeu nada, também não expliquei direito. Essa outra parte da caixa, ela também sofreu uma avaria. Então, eu vou bater nela com a marreta. Porque assim, mano, é sempre bom prevenir. Porque como é papelão, né, vai que o bicho tá ali, né? Joguei aqui agora mais um pouquinho de veneno líquido dentro da caixa. E a caixa do lado de dentro, ela ficou assim, ó, envenenada. Então, os cupins foram amacetados e foram envenenados. E agora eles serão emplastificados. Isso aqui, pai, é como se fosse a cereja do bolo. É, caralho! Tô me divertindo pra caralho, matando cupim. Tá lá, pai, emplastificadinho, bonitinho. Lembrando que essa parte aqui, onde tinha cupim, agora tá emplastificado. E essa caixa, ela vai ficar sobre observação. Vixe! Rapaziada, olha só o que eu encontrei, mano. Vixe, velho, olha o tanto que tá aqui. Tá destruindo tudo a minha coleção, pai. Ai, meu Deus do céu, Henrique Beira! Mano, olha só. Taquei um pouco de veneno. Tem um ali que parou. E eles vão entrando, ó, tá vendo? Eles vão entrando ali. E, mano, eles comeram papelão tudinho, pai. Olha! Só sobrou, ó, o outro indo embora. Esse não é, eu vou pegar pra mim, filho. Não, esse aqui, peraí. Não, peraí, que eu vou... Esse aqui eu vou guardar, peraí. Esse aqui eu vou pegar. Não. Ali, ó, boa. Tá ali, ó. Aumentar 10 vezes ali, ó. Ali, ó, boa. Esse aqui eu vou guardar pra mim. Calma aí. Esse aqui não, mano. E olha esses outros aqui, mano. Passei até veneno, ó. Até coisou aqui a caixa do outro lado aqui, ó. Não tem nada. Mas vai entrar na marreta e vai entrar no veneno. Vamos testar o veneno? E aí, gente? Passei veneno aqui ao redor. Será que o cupim, ele consegue sair daí? E agora? E agora? E agora? Mano, ele tá tentando sair, ó. Vixe, agora ele tomou banho de veneno, mano. Olha, gasolina mata instantaneamente. O veneno demora, hein, mano? Ele já teve o contato direto com o veneno. E aqui, ó. Tem uns outros nóis aqui, ó. Do outro lado aqui. Esses aqui já começaram a passar mal com o veneno, hein, mano? O veneno funcionou, né? Só que assim, não matou instantaneamente, não. E o nóia tá ali, ó. Tentando sobreviver, ó. Olha só. Sim, se ele vai morrer ou não, a gente não sabe ainda. Mas assim, tomara que funcione. Uma batalha árdua. Aqui na Guerra Santa. No quarto do U Colecionador. Pelos inscritos! Como deve ser? Tá lá, pai! Tá lá! O cupim morreu no veneno! Henrique Pera! É tetra! É tetra, borracha! Esse monstro não me assombra mais! Esse monstro não me assombra mais! Agora chegou a hora de dar fim nos outros, mano. Meu Deus do céu, mano. Que audácia! Esse aqui parece que é maior, hein? Esse aqui é a câmera do canal do colecionador. Será que é a Rainha Cupinha essa aqui? Gente do céu, mano! Olha! Deixa eu estabilizar a câmera aqui, ó. Caramba, mano! A chama Rainha, será? Nossa, ele é grandona essa aqui, mano! Olha os outros. Você não acha que ele é não? Todos são iguais, né, mano? Os cupim tá ali, pai. Confia, mano. Assistiu até agora? Digita a palavra cupim no comentário! Agora, gente, chegou a hora da gente pegar a caixa aqui, ó. E, ó. E vim macetando ela pra matar todos os cupim. A gente ainda vai jogar o veneno na caixa, mas a gente vai matar tudo ela pra não sobrar nenhum, pai. Mano, tá vendo isso aqui, ó? Foi aonde eu bati e matou o cupim lá dentro, entre o papelão, véi. Vixe! Olha que delícia! Olha que delícia! Moram, cupins! A Guerra Santa está declarada, pai! Que demais! Gente, eles fizeram um buraquinho aqui, apenas um. E eu até mostrei no último vídeo achando que não tinha nada. E aí eles saíram comendo tudo. Por que eles não comeram esse papel branco? Porque esse papel branco tem cola. Cupim odeia cola. Gente, ó. Caixa envenenada com sucesso. E assim, mano. Eu não vou perder essa caixa aqui, não, mano. Isso é maluco, véi. Brasil que a gente quer. Então, tá. Ela foi toda macetada com a marreta, impossibilitando a improbabilidade de nenhum cupim estar vivo, porque todos foram macetados com sucesso na marreta e a caixa tá envenenada. Cerejinha do bolo. É, cara aí. Tá lá, pai. Buraquinho tampado não, né? Detetizado, isolado, envenenado. E as três caixas agora vão voltar pro lugar delas. Que obra linda, pai. Em duas horas de serviço, agora coube todas. Todas em plastificada, envenenada ali em cima. Inclusive, aquele bongo que é o preto, que é a versão pirata. É raro de achar ele. Também coube certinho. E a gente conseguiu colocar isso no nosso quarto dia da Guerra Santa. Assistiu até agora? Dita a palavra Guerra Santa no comentário. Que eu vou deixar um like, coraçãozinho. Se você acha que esse estilo de vídeo, que dá muito trabalho, vale a pena, considere se tornar um membro ou ajude o canal com o Pix, o colecionador. Claro. É só se você quiser e qualquer valor ajuda demais, tá? Últimos vídeos, cards na tela. Não se esqueça de curtir e compartilhar. Porque a grande batalha, que é a coleção de acessórios de Mega Drive, ainda está por vir. Valeu, rapaziada. Tamo junto. É nóis.